Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem à medida do possível. Bom, vamos para mais uma história? Gente, a história de hoje é mesmo assustadora. Eu gostei muito dessa história e quem viu a história, vou colocar o nome de Maria, né? Essa história aconteceu no Ceará e ela conta que, na verdade, essa história aconteceu com a mãe dela. Ela ainda não tinha nascido, nem nada. A mãe dela era nova, foi com a mãe dela, a avó dela, a mãe da mãe dela, né? E um tio dela. Então, é isso. Vamos lá. Conta a Maria, né? Que a mãe dela, aliás, nunca gostou muito de contar essa história não, mas um dia resolveu contar para ela. No início ela não gostava de contar porque achava que a Maria ia sentir muito medo e tudo, né? Porque, na verdade, é uma história, assim, que assusta mesmo. Mas aí, quando foi um dia, ela contou. Ela conta à mãe da Maria que, uma vez, eles estavam fora do Ceará, né? E estavam viajando, estava a mãe da Maria, a avó da Maria, um amigo deles e o irmão, e o tio da Maria, irmão da mãe dela. E quem estava dirigindo era o irmão da mãe da Maria. E estavam na estrada e tudo, eles estavam fora e tal, viajaram. E na volta, quando eles estavam para voltar, que eles estavam indo para a Fortaleza, né? Eles, é... Eles disseram que, a mãe da Maria fala que o irmão dela teve um choque lá, recebeu um choque violento, não estava bem. Então, a mãe da Maria resolveu pegar o volante, falou, não, pode deixar que eu pegue a estrada. E como a cidade que eles iam era uma cidade que ficava, mais ou menos, dava umas seis horas, cinco horas, mais ou menos, de viagem, Eles, é... A mãe dela, mais o irmão e a avó, a mãe da Maria e o amigo, resolveram sair de madrugada para chegar lá na manhã, de manhã, ainda de manhã, na parte da manhã. E a mãe da Maria que pegou o volante, né? E, na verdade, a avó da Maria nem estava sabendo o que tinha acontecido com o filho dela, o irmão da Maria, da mãe da Maria, né? Porque ele é que dirigia mais. Mas, tudo bem, aí eles seguiram viagem. No meio do caminho, na estrada, conta a mãe da Maria que tinha um pessoal, um casal acenando, né? Para eles, e estrada já viu, não é iluminada nem nada, né, gente? É só a lua, as estrelas que iluminam o caminho, né? E o farol dos carros. Então, diz que naquela época, como não tinha tanto assalto que tem hoje em estrada, que é um perigo e tudo, eles pararam. E aí o motorista do outro carro falou que estava sem gasolina. Então, a mãe da Maria resolveu tirar, né, emprestar um pouco, dar um pouco de gasolina para ele até chegar na próxima cidade, ou no próximo poço de gasolina, né, para colocar mais gasolina. E assim foi feito. Ele, assim, enquanto estava lá passando gasolina de um carro para o outro, eles estavam ali conversando na estrada e tudo, estava tudo vazio, a estrada estava meio deserta, mas estavam ali batendo um papo com os farol do carro ligado, né, porque, como eu falei, tudo escuro, né? E naquele bate-papo, se apresentando e tudo, o homem ficou muito satisfeito de eles terem parado, porque estava o homem, a esposa dele e uma menininha pequena. E nisso, na conversa ali deles, eles viram que estava vindo uma moça toda de branco, toda de branco, mas a roupa era branca, não era aquela coisa, assim, que dava medo, não. Estava vindo escuro, assim, andando na estrada com a cabeça abaixo, cabeloso comprido, muito comprido, e passou por eles, nem olhou, nem nada, e, assim, mais ou menos levantou um pouco o rosto e passou. Foi aí que eles levaram o maior susto, porque o corpo da mulher era um corpo de uma menina, de uma mocinha de vinte e poucos anos, mas o rosto dela era de uma velha de oitenta anos, de uma pessoa idosa de oitenta anos, mais ou menos. E aquilo ali, eles assustaram, né, acharam aquilo muito estranho, mas a mulher não falou nada e seguiu de cabeça abaixo, abaixou a cabeça novamente, seguiu a estrada, e quando eles olharam, ela sumiu na escuridão lá na frente. E ali, eles ficaram meio assustados, assim, achando aquilo estranho, da onde que surgiu aquela mulher e pra onde que ela foi, não quis dar um olá, nem um boa noite, nem nada, né, mas aí passou, eles continuaram a conversa, acabaram de passar a gasolina de um carro pro outro, despediram, o homem agradeceu muito pela gasolina e foram pegar a estrada novamente. E conta, né, a mãe da Maria que tava no volante, o homem já tinha sumido da estrada e tudo, e ela ainda na estrada ali, andando devagar e tudo, foi aí que ela percebeu que mais na frente, quem tava andando, só um minutinho, gente, não, não vai precisar não, passou um carro aqui, um abarulhado, mais na frente, quem tava andando na beirada da estrada, justamente a mulher, a tal que passou por eles, toda de branco, aquele cabelão preto caído assim até a cintura e a cabeça meio baixa e andando. Aí a mãe da Maria falou que ia parar o carro pra ver pra onde que ela tava indo e se ela queria uma carona naquela... era de madrugada, né, eles acharam muito estranho, só que o pessoal de dentro do carro, o irmão da Maria, mais a mãe dela, a mãe da Maria, né, mais o amigo também que tava apavorado com aquela situação já, eles foram contra, falaram, não, não para não, vamos embora. Aí a mãe da Maria, não, não tem como não parar, vamos parar e vamos perguntar. Apesar deles não terem gostado, a mãe da Maria parou o carro e aí perguntou a ela, pra onde você tá indo? Ela falou, tô indo pra Fortaleza, o mesmo local que eles estavam indo, né. Aí a mãe da Maria falou assim, você quer uma carona? Aí ela aceitou. E nisso, quando ela aceitou, aí que o pessoal endoidou, né, falou, não, ela não vai vir sentada aqui atrás, aqui com a gente, não, porque o único lugar que tinha era atrás, no banco lá. E a mãe da Maria começou aquela discussão, a mãe da Maria falou, não, gente, então vamos fazer o seguinte, o irmão dela que tinha, que tinha tido um choque elétrico, né, mas não tava tão ruim assim, resolveu pegar o volante, a mãe da Maria foi e, quem tava do lado dela assim, lá no banco do passageiro, passou pra trás, a mãe da Maria sentou no banco do passageiro e pôs a mulher sentada junto com ela, ali na frente, porque ninguém queria ela, essa mulher do lado deles, ali atrás. Então, ela, a mãe da Maria ficou ali na frente, com a mulher do lado ali. E a mulher ficou pro lado da janela, né, e a mãe dela assim, né, ficou apertado, mas fora assim mesmo, porque ninguém queria ela sentada lá, do lado, lá atrás do carro. E o irmão da, o tio da Maria pegou o volante e seguiram o viagem, já não tava muito longe, não. Aí, na hora que chegou em Fortaleza, e a mãe da Maria, nesse meio tempo, o pessoal tudo calado, porque todo mundo ficou assustado com aquela situação ali dentro do carro, a mãe da Maria foi e perguntou a ela, né, o que que ela tava fazendo, aquelas altas horas ali da noite, ali na estrada, sozinha e tudo, né. E a mãe da Maria também conta o seguinte, gente, que ela sentiu assim, ela não sentiu o corpo direito da mulher ali, do lado dela, não. Ela disse que era uma coisa assim, que não tinha, não tinha peso, não tinha nada. Ela não ficou apertada ali, o negócio, diz ela que era muito estranho. E que o vento que entrava pela janela, o cabelo dela não saía do lugar também, não. E ela tava achando aquilo ali muito estranho. Foi aí que ela começou a dar aquele escalafri também, a mãe da Maria, que tava sentada junto com a mulher. Que ela tava achando aquilo estranho. Aí perguntou a ela, o que que ela tava fazendo ali na estrada, aquelas altas horas da noite, sozinha e tudo. E aí a mulher contou pra ela, né, que ela tava com quatro amigas no carro, o carro capotou, morreu todo mundo. As amigas todas dela morreu no acidente. Aí a mãe da Maria achou aquilo estranho, falou assim, você morreu também? Aí a avó da Maria tá assim, isso é pergunta que se faz? mas aí a mãe da Maria falou assim, não, se morreu todo mundo, ela tá aqui sozinha aqui na estrada, foi aí que o amigo deles já tava suando frio, de tão apavorado, que ele tava sentado atrás do carro, escutando aquela conversa ali. E aí a mulher tá assim, você acha? Quando a mãe dela perguntou se ela tava morta, né, se ela já tinha morrido, a mulher perguntou pra ela, a mulher perguntou pra ela, você acha? Assim, que eu morri, né? Mas foi uma coisa, gente, fantasmagórica. Diz que uma coisa assim, o peso dentro do carro tava uma coisa absurda, sabe? E aquele clima pesado, aquele clima assim, de terror mesmo, que a presença daquela mulher foi uma coisa estranha que aconteceu ali na vida deles ali, foi muito sinistra, né? Mas eles seguiram em frente, não tinha mais o que fazer, pois a mulher já tava dentro do carro, né? E aí já tava chegando também em Fortaleza. No que chegou lá em Fortaleza, num determinado local lá, ela pediu pra parar o carro que ela ia descer naquele local. E aí eles, um olhou pro outro, uns deram graças a Deus, os outros acharam muito estranho naquele local ali, que não era muito bem assim, povoado e tal, né? Era um pouco mais distante da cidade, mas aí o tio da Maria parou o carro e no que ele parou o carro e abrir a porta pra ela descer, caiu uma chuva na hora, mas uma chuva que eles não sabem da onde que veio dando a água. E do nada. Em cima do carro ali, no local que eles estavam. ela desceu e sumiu. Lá pra frente assim, ela subiu e virou a outra esquina lá em cima e sumiu, desapareceu. E aí eles respiraram, né? Tiveram aquele alívio dela ter descido, apesar de ter achado muito estranho dela ter descido ali. E ela senta a cabeça abaixo, e aquele cabelão, né? E sumiu, desapareceu. Eles ficaram até um pouco aliviados e tentando voltar. Porque eles mesmos entenderam o que tinha acontecido ali, né? Então, o que que eles fizeram? Acalmou todo mundo, o tio da Maria seguiu o carro, ligou o carro e foi pra continuar, porque eles estavam, eles praticamente já tinham chegado no destino deles. E a chuva caiu, estranhando. E no que eles viraram a esquina, onde ela virou, que eles também já não tinham visto ela mais, a chuva parou completamente. Era como se nunca não tivesse chovido. Foi só eles viraram a esquina. Aí que eles ficaram com mais medo, acharam aquilo muito estranho. Mas, de qualquer forma, eles seguiram e... e não perguntaram. Eles ficaram tão assim apavorados com tudo que tinha acontecido que eles já não tinham muitas palavras pra trocar entre eles, não. Aí eles seguiram pra onde que eles iam, porque eles iam deixar o amigo deles primeiro na casa dele, né? E aí foi que eles viram, depois de um certo tempo, que eles viram, aliás, deixa eu voltar aqui, senão eu vou atrapalhar tudo. Eles deixaram o amigo lá na casa dele, mas o amigo não queria descer sozinho, eles tiveram que descer, o tio da Maria desceu, ajudou ele a abrir a porta, ele entrou, e isso já estava de manhã, tá, gente? Isso não estava de dia, de noite mais, não. E aí eles seguiram pra casa deles, foi aí que eles perceberam que eles viram depois de um certo tempo, que o local que ela desceu ficava atrás, o cemitério ficava atrás ali, ela desceu atrás do cemitério, da rua do cemitério, eles não tinham percebido isso. E ali no que ela virou em cima, assim, ela desapareceu. Foi aí que eles perceberam que realmente aquela mulher deveria estar morta. Agora, por que que ela apareceu na estrada, né? e pela pela fisionomia dela, que ela já estava, o rosto muito velho, de uma velha mesmo, e o corpo de uma moça, eles puseram assim, viram que ela realmente já tinha morrido, ela já estava velha, e esse acidente já deve ter acontecido há muitos anos atrás. Foi o que eles pensaram, né? Mas depois disso que aconteceu, cada um foi pra sua casa, eles não quiseram mais tocar no assunto, raramente eles contam essa história, mas conta a Maria que realmente aconteceu, e eu acredito, viu, gente, eu acredito, porque nas estradas aí, qualquer estrada, acontecem acidentes terríveis, tem acidentes que acontecem que depois de não sei quanto tempo que eles vêem que o carro caiu lá embaixo e tudo, coisa fora do comum, então são acidentes violentos e devem ficar, né, aquelas almas ali, sei lá, é muito estranho. Agora, eu se eu fosse esse pessoal da Maria, a mãe dela, a avó dela, o tio dela, eu procuraria saber desse acidente que essa moça, que essa moça contou pra eles que tinha acontecido, porque devia ter, devia ter, assim, alguma coisa que, né, que comprova mesmo que houve esse acidente com essas moças e como que foi o acidente, só que tem pessoas que realmente elas ficam tão apavoradas com aquilo que acontece que elas não querem nem saber o porquê daquilo, o que aconteceu mesmo e tal. Agora, eu sou mais, eu gosto de ir fundo, nas coisas. Eu, se eu perceber uma coisa dessa assim, eu vou até o fim pra ver o que que tá acontecendo, o que aconteceu e tudo, mas eu falo mesmo, tá, gente, estrada realmente acontecem muitas coisas estranhas, muita coisa mesmo, são mortes violentas que tem ali, os espíritos ali ficam ali vagando, não sei, eu penso assim, é o meu modo de pensar, né, mas em estrada à noite, quando eu viajava, né, pra casa da minha tia e tudo, eu percebia que a única coisa que eu enxergava na estrada e eu ficava com medo, eu era menina, né, as cruzes que eles deixam de locais onde houve acidente, né, eu tenho pavor daquilo, morro de medo. mas é isso aí, mas é isso aí, gente, fica mais essa história, eu gostei muito, é muito assustadora mesmo, é assombrosa mesmo e é estranho, né, o bom seria se a gente soubesse o porquê dessa mulher aparecer, né, depois de, pelo rosto dela de muitos anos, assim, de velha mesmo, devia ter tido, devia ter acontecido há muitos anos atrás, não sei, mas o povo não gosta muito de ficar desvendando, eu gosto de desvendar, de ver e tudo, né, ir nos registro pra ver dos acidentes que aconteceram na cidade ali e tudo, mas é isso aí, fica aí mais essa história, eu gostei muito, gostei mesmo, falo de coração, gostei muito dessa história e eu acredito mesmo, tem muita coisa mesmo estranha que acontece, é complicado, né, uma coisa que eu acho, umas histórias que eu acho, assim, assustadoras também, umas histórias que o povo já contou demais, é a tal história do pé grande, de que bicho grande, parecendo um macaco, sei lá o que é aquilo, desse lugar aqui, de montanha, gente, e diz que ele já foi visto, não é lenda, não, diz que ele já foi visto, eu gosto das histórias que fala do pé grande, são terríveis, mas é isso aí, gente, fica aí mais essa história, espero de coração que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o comentário aqui abaixo do vídeo, deixa o seu comentário aqui, não esqueçam, gente, deixar um joinha aí pra Rose Ruas, é muito bom pra mim, muito bom pro meu canal, tá bom? beijos do coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima história, tchau, tchau. tchau, 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 tchau Obrigado.